Porque você falou no começo, eu quero até citar esse ponto, da questão do círculo de competência, né? Acho que é uma das razões, inclusive, do porquê que eu acabo preferindo ficar só com ações. Porque eu, minha opinião, posso estar errado, vocês podem me corrigir. Eu ainda acho que, apesar de ter os seus relacionamentos iguais, as coisas iguais, é mais difícil, é diferente, não é difícil, mas é diferente analisar um fundo imobiliário do que uma ação. Apesar de você ter um pouco do mesmo script, algumas coisas que você vê em FII, você não vê em ações, e vice-versa. Algumas coisas você dá mais atenção no FII, menos nas ações, assim por diante. Como que, quando vocês estão fazendo, estão pensando nessa parte mais de escolha do fundo imobiliário, o que que se vai, coloca na prioridade para se analisar? O que que você olha no fundo imobiliário para, de fato, falar assim, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui tem um risco, isso aqui não tem. Como que você, de fato, também mede o risco de um fundo? Acho que é legal do pessoal conseguir entender isso, até trazendo de vocês que possam especialistas na área. É uma resposta complexa, porque eu falo que você fazer uma análise de um fundo imobiliário, ela é transversal, e ela envolve uma série de fatores. E você tem que pensar sempre com a cabeça do portfólio. Ou seja, você está pensando numa carteira de investimentos imobiliários, que vai ter um portfólio, alguns imóveis, obviamente, mais troféus, alguns imóveis muito bons, alguns imóveis medianos, e alguns imóveis, talvez, não tão bons assim, que, em algum momento, podem ser vendidos, reciclados, enfim, a gente pode dar o nome que quiser. Então, você tem que pensar com a cabeça do portfólio. Do portfólio do fundo, você está dizendo? Do fundo e, consequentemente, da sua carteira. Eu acho que isso vale para o fundo e para a carteira. Me permita fazer uma analogia. Algumas pessoas que já me acompanham, já me viram falar um pouquinho sobre isso, mas, quando as pessoas falam que é mais fácil avaliar uma ação, do que um fundo imobiliário, alguma coisa, eu acho que é um ponto polêmico e controverso. Mas, vamos trazer para questões mais práticas. Vamos esquecer o nosso mundo do mercado financeiro. Se você for montar uma padaria, eu acredito que é muito mais complexo você viabilizar esse negócio do que, efetivamente, ser dono do imóvel que vai locar esse ponto comercial. As derivadas das análises são muito maiores. As variáveis são muito maiores. A questão é, Bruno, é que as empresas já se sofisticaram a tal ponto, o histórico é muito maior. Então, você tem um método de avaliação de empresas por indicadores, por múltiplos, que te dá mais segurança. Mas, quando você começa a derivar no negócio, você vai perceber que são poucas as pessoas. É mais variável para analisar no negócio. Exatamente. Então, assim, quando você vai montar uma padaria, você tem toda uma questão de business, de negócio que tem que ser entendida. E por detrás... Ainda tem o imóvel também. Se você for contratar um confeiteiro, se na sua padaria for ter um confeiteiro, tem um business por detrás da confeitaria também. Tem todo um negócio, um nicho que se desenvolve ali. É muito mais complexo. E aí, muda o preço do trigo não sei aonde, isso vai impactar o valor dele todo ali e toda a cadeia dele de produção vai mudar. É muito, muito mais complexo. Se eu sou o dono do imóvel, eu tenho que avaliar o quê? Região, micro região, capacidade daquele ativo gerar renda. Capacidade de pagamento do dono da padaria. Capacidade de pagamento do cara da padaria. E se, potencialmente, esse cara da padaria não existir mais lá, qual é a chance de eu alocar aquele imóvel nas mesmas condições financeiras? É mais simples. O que eu posso concordar com você é que talvez o nível de cobertura de fundos imobiliários, ele, na verdade, começou de 5, 6 anos para cá. Era realmente, era desértico. Tinha pouca gente, né? Então, acho que não tinha nem demanda muito para isso. Não tinha demanda. Se eu falar para você que há 12, 13 anos atrás, nós éramos menos de 50 mil investidores no mercado. Você não tinha especialistas para falar do tema, você não tinha realmente pessoas, você não tinha gestores dispostos a conversar sobre os seus produtos. As gestoras não tinham esses produtos como ativos importantes para as suas prateleiras. Só que de 2016, 17 para cá, o que aconteceu? Um movimento muito legal. O mercado começou a ser dividido e você começou a ter pessoas que trabalhavam em gestoras maiores, em bancos maiores. Eles começaram a procurar seus próprios negócios. Então, gestoras menores começaram a aparecer. E outro ponto que mudou bastante aí o jogo foi que aparecendo dentro das gestoras profissionais mais especializados no ambiente imobiliário, né? No real estate, como se diz. No ambiente imobiliário. E isso mudou bastante também os produtos. Eles ficaram muito mais sofisticados, ficaram com portfólios muito mais robustos. As empresas listadas começaram a perceber que os fundos imobiliários eram concorrentes, eram players que estavam ali disputando negócios que antes não tinham escala e passaram a ter. Tem muito fundo imobiliário hoje que tem patrimônio maior do que empresas. Então, eles passaram a ter uma relevância maior e você tem uma aceleração de conhecimento muito grande. Então, se você colocar em perspectiva, o mercado de fundos imobiliários foi reinventado em 6, 7 anos. E olha onde a gente está. Esse é o ponto mais importante. Então, se você considerar mais alguns anos para frente, eu acho que o nível informacional dos fundos imobiliários e toda essa dificuldade que se tem de analisar, ela vai sendo superada. E só para concluir aqui o meu lado, o investidor vai tentar encontrar indicadores para definir se um fundo imobiliário é bom ou ruim. Eu acho que não é assim que funciona. Você tem que conversar com a gestão, você tem que entender a mecânica da gestão, qual é o perfil de alocação daquele gestor. Você vai, principalmente em imóvel de tijolo, você vai tentar conhecer um pouco mais a região, conversar com as pessoas que conhecem aquela região. Bruno, como é que você faz para comprar um imóvel para você morar com a sua família, supondo que você tenha dois, três filhos? Você tem que analisar o quê? Você vai lá... Você vai conhecer tudo, pô. Você vai conhecer a região, você vai ver se tem escola perto, você tem o hospital para a criança perto, se tem formas de vocês se locomoverem público ou não perto. Você vai ver se está perto do seu trabalho ou da sua esposa, você vai ver se está perto da sua sogra ou não, se vai ter... Porque ela vai... Não é longe, né? Brincadeira. Então, tem uma série de coisas que você vai ponderar. É matricial, não é? O valor do metro quadrado... Ah, então eu vou comprar esse prédio, esse apartamento. É verdade. Então, você tem uma série de questões que você avalia. É matricial e você vai envolvendo. Vai chegar uma hora que você vai saber como é morar num bairro A, aqui em São Paulo, ou no bairro B, ou no C, ou no D, ou no E. Eu estou dando aqui não de classe social, mas de exemplos, né? No sentido de que você vai construindo que tem vantagens e desvantagens. Então, se eu tenho um galpão logístico, um determinado eixo de uma cidade, aos poucos, eu vou considerando e entendendo como é que eu faço essa análise. E só para concluir mesmo. Desculpa aí. Só para concluir. Imagina, mano. Eu acho que o mais importante é o investidor aprender a fazer uma comparação entre pares. É muito importante. Se você vai comprar um carro, eu falei do apartamento, vamos falar do carro. Não dá para você assumir que um determinado SUV é bom sem você ter comparado com outros 3, 4 SUVs. Porque você vai ter referência, sim, de consumo, de valor de seguro, de preço de revenda, de manutenção, e uma série de coisas. Do próprio preço. Mas se você não tiver a equivalência dos outros, aquela decisão vai ficando rasa. Você precisa aprofundar um pouquinho mais para que você saia do aspecto emocional e entre em um aspecto mais racional. E depois que você comparar os SUVs, você pode comparar com um sedã grande, um sedã médio. E você vai perceber que tem outras características que são levadas em consideração num sedã médio que não é num SUV. Fundo imobiliário é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que no começo, para quem nunca dirige um carro, não tem a carteira de motorista, não sabe a diferença de um carro esportivo e de um SUV, vai ter mais dificuldade. Então o que ele vai ter que fazer? Os testes drives. Vai ter que ir lá conhecer, experimentar, visualizar, acompanhar conteúdo e entender. Ele tem que sair dessa inércia para que ele possa se aprofundar. Maravilha.